Olá meus amigos do YouTube, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ciência Numismática e atenção nessa pecinha de 5 centavos da primeira família, certo? Ela possui uma característica muito especial que é uma questão híbrida, ou seja, ela é uma moeda de 5 centavos com a efígie de 1 centavo, que somente esse fator já faz ela valer 200 reais, mas a gente sabe que no comércio ultrapassa um pouquinho esse valor, 250, 300 reais, porém foi catalogado uma nova possibilidade nessa mesma moeda híbrida que pode fazer com que ela bata 1.500 reais. Vai vendo, 1.500 reais em uma moeda de 5 centavos da primeira família, certo? Então assim, só para quem está chegando agora no canal e ainda não está familiarizado com a ideia, com o nome aí cabecinha, é basicamente o seguinte, é a moeda de 5 centavos com a efígie de 1 centavo e por esse motivo ela tem aí a cabeça da efígie da república um pouco menor do que deveria ser, deixando algum espaço aqui no disco, né? Então vocês podem ver que tem um espaço aqui no disco e por esse motivo ela é popularmente conhecida como cabecinha, né? Se trata na verdade de uma moeda híbrida, ou seja, uma moeda que possui características de duas moedas. Então ela tem um valor facial de 5 centavos e tem a efígie de 1 centavo. Então vamos lá, essa pecinha que eu estou segurando aqui, ela já está avaliada aí a 200 reais, certo? Sendo comercializada aí a 280, 300 reais tranquilamente. Porém, se ela for de 1.996, ela bate aí 1.500 reais. Evidentemente, porque em 96 há menos peças para serem encontradas, ou seja, você vai ter uma maior dificuldade para encontrar esse mesmo defeito em 1.996, ao passo que em 1.994, ainda que seja difícil, é mais fácil do que 1.996, certo? Então de 96 ela está atingindo 1.500 reais, tá certo? Então assim, é um valor muito significante para uma peça de 5 centavos da primeira família. Fazendo a comparação aí, só para que vocês possam ver na prática, no concreto, tem muita gente que ainda não viu essa comparação, eu trouxe aqui a moedinha de 1 centavo, né? A moedinha aqui de 1 centavo de 1.994, a moedinha de 5 centavos do mesmo ano e a moeda em questão, que é a moeda que está no coirolder preto aqui, certo? Que é a moeda de 5 centavos com a efígie de 1 centavo. Então virando aqui a moeda de 5 centavos comum, né? Nós temos o preenchimento perfeito do disco, certo? Porque a cabeça da efígie é do tamanho normal, porém essa daqui, ó, ela tem a efígie menor, né? Se você colocar uma moeda de 5 centavos comum do lado da moeda híbrida, você vai ver claramente que a efígie da moeda híbrida é menor. Por quê? Porque é a efígie de 1 centavo, olha só. Você coloca 1 centavo aqui e pronto. Você consegue perceber que a moeda de 1 centavo tem exatamente a mesma efígie da moeda de 5 centavos híbrida, porque a efígie da moeda de 5 centavos híbrida é a efígie de 1 centavo, certo? Então deixa eu aproximar aqui o máximo possível. Então você consegue perceber que a moeda de 5 centavos comum, ela tem a efígie muito maior, né? Olha só, é a efígie muito maior, não sobra nenhum espaço no disco, ao passo que a moeda híbrida, que é a moeda do meio, ela tem a efígie aí do tamanho de 1 centavo, né? E por esse motivo ela é conhecida popularmente aí como cabecinha, porque realmente ela tem a cabeça da efígie menor do que deveria ser. Então aqui é uma moeda comum, certo? De 5 centavos, de 1994. Aqui é a moeda híbrida, que tem a efígie bem menor, né? A efígie de 1 centavo, certo? Então essa daqui é a moeda híbrida. E aqui é a moeda de 1 centavo que eu trouxe só para fazer a comparação aí, para que a gente possa realmente ver que se trata de uma moeda híbrida, né? Então a moeda de 5 centavos, o disco de 5 centavos acabou recebendo aí a efígie de 1 centavo, criando essa moeda híbrida. É o mesmo defeito aí que a gente encontra na moeda de 25 centavos com o efígie de 50, ou a de 50 centavos sem o zero, que recebeu aí o cunho de 5 centavos no disco de 50. Então esse tipo de defeito, né? Que a gente chama de moeda mula ou moeda híbrida, são um dos defeitos mais valiosos que a gente tem no plano real, certo? Então tá aí, a pecinha catalogada entre R$ 400 a R$ 1.500, dependendo, é claro, da data e sempre dependendo, evidentemente, do estado de conservação, beleza? Galera, se vocês gostaram do vídeo, das informações, deixa aquele like aí para ajudar o nosso trabalho, se inscreve no canal e ativa as notificações, beleza? Nós temos vídeos aqui no canal todos os dias para você, sorteio aí também no link na descrição, não perde a oportunidade de participar do nosso sorteio. Então essas são as últimas informações atualizadas em relação à moeda cabecinha, R$ 200,00 catalogada de 1994 e R$ 1.500,00 catalogada em 1996, beleza? Boa sorte no sorteio, a gente está quase batendo 70 mil inscritos, então ajuda a gente aí a chegar na meta de 70 mil inscritos. Valeu e eu te espero no próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí